Estamos chegando em umas estações mais leves do ano, o verão, eu gostaria de convidar todo mundo que quer ter uma atividade saudável, mudar um pouco esse conceito da vida, procurar atividade, mudar um pouco da alimentação, procurar um centro de bem-estar, procurar a Hype, que é onde tem os profissionais qualificados para isso, a gente tem toda a parte de treinamento, faz avaliações, consultas médicas também, a gente indica, tem convênios com partes médicas, médicos com atletas, Então para quem quiser conhecer um pouco mais, ver esse relacionamento com o corpo, melhorar com a mente, que vai melhorar também com a prática de atividade física, pode entrar no site da Hype, academiahype.com.br, consultar os horários e modalidades que a gente tem à disposição, horário de funcionamento da academia de domingo a domingo, com várias atividades, tanto pilates, yoga, artes marciais, atividades aeróbicas, cardiovasculares, enfim, é um centro de tratamento de saúde e bem-estar, e eu convido vocês a participarem nele também e conhecerem. É só entrar em contato pelo telefone também, o 3018-9898, marcar uma aula experimental, a sua avaliação, e vir aí conhecer um pouco mais de tudo que a gente oferece, é realmente um clube que vai cuidar da sua saúde, da sua mente, da sua alimentação, o espaço que a gente tem também para cuidar disso, e você pode se aproveitar, então você está convidado a conhecer.